Vem cá Nenê vem Aí pessoal É o tempo todo assim atrás de mim aqui no quintal Brinquedo? Ó o brinquedo aí ó Olá pessoal tudo bem? Seja bem vindo ao nosso vídeo Calma Luna Calma Nenê Pessoal continuando aí O agradecimento Pela nossa placa De 100 mil inscritos Calma Nenê Pera moça Agradecimento Pela nossa placa Já fiz um vídeo no dia que eu recebi ela A nossa placa de 100 mil inscritos Já fiz o agradecimento né A vocês seguidores A Deus a todo mundo A agradecer E hoje pessoal quero agradecer também a nossa mini vaca E Luna Também é sua papai ó A placa também Você é merecedor disso também viu Né papai Por que pessoal É Luna Luna sempre aparece nos nossos vídeos Pessoal tudo conhece ela É a nossa mini vaca Chama Luna Né Eu dei o nome dela O mesmo sobrenome meu E essa vaquinha tem feito muito Muita alegria pra nós O pessoal vem aqui gosta de tirar foto com ela De brincar com ela Então eu vim fazer o vídeo hoje agradecendo Não só Luna né Mas todos os nossos animais Tá pegando os animais né Lega? Uhum Todos os nossos animais ali faz parte da história né O pôr do brinquedo também Estava aqui agora Salva lá Mais a égua Então Então pessoal Eu quis fazer esse agradecimento também com os nossos animais Né Que Tudo faz parte né Tanto Vocês seguidores também que vêem os vídeos E nossos animais E Luna Virou a peça principal aqui do nosso O mascote do sítio é Luna né Nosso cachorro também Vem cá Todd Vem Todd Vem cá Todd Todd vem cá papai Vem Todd Vem Todd Vem Todd vem Esse cachorrinho também pessoal ó Se chama Todd O primeiro cachorro que nós arrumamos foi esse ó Vem cá Todd hein Hoje nós temos um carro de pinte aqui no 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 sítio Esse aqui é filho de Todd já O like Vem cá like Vem cá like Luna não tá deixando eu pegar não Fica seumando ó Um seumando do outro Quer ver ó Se Se aproximar muito Luna bate neles Então Todd foi o primeiro cachorro que nós conseguimos O pinte né Ou já tem vários Então todos eles pessoal Tem participação também nessa placa A gente tem que agradecer primeiro a Deus né Vocês que acompanham nossos vídeos Que assistem nossos vídeos E nossos animais também A placa é desse também A placa é sua também viu A placa é sua? É sua? Tá bom pessoal Eu quis fazer esse vídeo hoje Agradecendo também os animais Eu falei com minha esposa Vou fazer um vídeo agradecendo também Nossos animais Tem que ser grato Para os bichinhos Eles são bem inocentes né Eles não tem conhecimento A gente que tem que cuidar Dar o carinho da alimentação Eu faço os vídeos com eles Mas a gente trata os bichinhos bem Quis fazer o vídeo agradecendo E mais uma vez vocês também Muito obrigado Por estar acompanhando nossos vídeos Chegamos a 100 mil inscritos né E a placa nossa chegou Tá aqui Vou guardar aqui agora de novo Fica guardado na caixinha aqui Com muito cuidado Para não estragar né Aí quando nós estivermos morando Lá na outra casa Aí você vai arrumar um lugarzinho Na parede né Para a gente colocar É Logo eu vou arrumar um lugarzinho Para colocar na parede Ficar bem guardadinho Bem Para não estragar Tá bom pessoal O vídeo de hoje é isso aí A gente fazer agradecendo aqui Nossos animais também E agradecendo a Luna E sempre que a gente Põe um vídeo dela O pessoal gosta muito Né papai O pessoal gosta muito Quando faz um vídeo com ela Então vem agradecer O vídeo de hoje Agradecendo pela placa Agradecendo nossos animais Muito obrigado pessoal Até o próximo vídeo Deus abençoe a vocês Fiquem com Deus Tchau nenê Tchau 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 Tchau